Existem ondas 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 Juntas de maris, de peixosas de mim Eu me aguardo atrás de mim Eu aguardo seu futuro Eu confio o pai da mim Eu aguardo seu futuro Eu quero o pai da mim Eu vou parar Mas deixa E se eu for parar 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 O que não dá onda magnética Chorta a fuga aí Um outro lado de fluido E cada vez em mim E pega o estando Quando eu vejo nos presentos A solução Sempre é esse show Onda da paz Magnética E se eu for parar Magnética E se eu for parar 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 E não recebemos Pensamentos Modificados Do gesto do geloso Amém Amém Assim é Cada pensamento É uma sequência Sentindo a pegada Pede o chefe E se eu for parar E se eu for parar E se eu for 없습니다 E se eu for now Em a janzinha Tiver o esperado E se eu for granted E eu é o esperado E se eu forüllt E eu peço Todos os recurring A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL